Aí, cê sabe meu mano pesado, você é o DSF, também considera o meu vulgo em MKS Sabe por que meu mano é sem estresse, você é gordo pra caralho, mano, então cresce e aparece Porque eu posso até ser menor, mas isso não, considera mano porque eu não sou o pior E na batida mano eu não tenho dó, você é o Doug, ganhar de você é mais do que eu ganhar de W.O. Até travei, mas recuperei, cê sabe meu mano pesado e eu sou sensei Você falou da caminhada, eu sou sensei, mas tudo que você eu sabe mano, eu que te cimei Aí, então se liga essa meu mano, bagulho tá sendo, tá tranquilo, eu tô sempre sobeirando Agora vem pesado, mano, é que eu tô gastando, eu vou te matar meu mano, igual papo no Vaticano Você não entende nada, eu vou fazendo uma legada, vai ter de frente comigo agora, acelerada Essa velha varia, mano, pegando esse nega que tu tá baguando, olha esse chão meu mano, a tua cara tá parando Jesus, que é isso, 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 que é isso Também, dois, 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 dois Vamos lá, MKS Aí, olha o que tu falou, você me ensinou, a fase do filme, ainda bem que eu não aprendi E não, aí tu vacilou, eu chego, gente, eu gosto sempre, manda na boa improvisação Aí, olha só que sacanagem, a mãe espera nove meses pra nascer um filho e só nasceu aqui a metade, aí é foda, eu não tô entendendo nada, mas chego gastando energia, mas sempre improvisada Cê me atacou, falou que olha que eu sou gordo, mas chego na rima, moleque, cê é um garoto Cê é garoto, não proceder, é que eu sou gordo mesmo, cê é garoto, mas eu prefiro mestre Valeu, aí tem vacilão, eu chego, tê gostando sempre na boa Improvisação, pra entender como cê é um cuzão Que se foda que eu sou gordo, o que contar é sempre na improvisação Tem minha disposição, não crie alienação Não dá-lhe um papo todo e não sei igual, você cuzão Aprende, moleque, que eu tenho esperança Não é só seu corpo, só a atitude, é de criança Pode Jamaica? Pode Parar assim, tá nesse des Täss A-A-A-A-A Can I É que eu sou gordo mesmo Esse é minha alma pequena E o peço do meu corpo é referência da minha jima Cê tá ligado mano, esse é a diferença De quem fala merda e de quem fala com a presença Cê tá ligado, vacilou aqui, não procedi Cê podia até tentar, mas na batalha vai ter rir Se bater com um, dois, é tudo bem, se vai se fuzir Mas eu chego até em um balão, mas sabe que eu vou vencer, por quê? Turacuzão, não faz improvisação Chego gastando na rimba, na improvisação Eu posso até repetir, mas eu venho pra votar Porque tu tá ligado, moleque, que eu vou te gastar Vem, moleque, porque sabe que eu sou tranquilão Eu chego gastando você na improvisação Tu sabe que a gente aqui não explana Tá mochila, tá traficando com amigo da mãe de novo drama Aí, foda, é meu mano, mas chego na batalha Gastando por tempo, eu sempre improvisando Olhando pra cara, tô até me assustando Você é feita, caralho, não vou nem comer Bora rolando, valeu? Tira o que eu acho, pode ser me sentado Valeu, 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 valeu E aí? Ah, não aprendeu o que eu te ensinei Infelizmente, aí? Aí, aí Não aprendeu o que eu te ensinei Aí, meu mano, te deu o papo que eu sou sensei Não aprendeu o que eu te ensinei No legado, é que eu passei em poesia e educação E tu fico reprovado Aí, eu sou meu mano Eu faço no freestyle Aqui eu tô soberano Você prefere na estreza Eu falo que eu sou metade Aí, meu mano, eu posso Atencer pela idade Eu sou meu mano Aqui não proceder Aqui eu só preciso de matar de mim Vai matar você Porque tem muito ruim Aí, sinceramente, vagabundo a corrente No vixu No agulho é sério Aqui na sagacidade Você sabe, meu mano, é da qualidade Falando a minha idade E eu, mano, é verdade A minha idade não define o quarenta e a validade Aí, minha idade, minha saudade Gabundo Eu faço no freestyle Tá tranquilo Aqui eu sou orinhudo Eu faço no freestyle É paniquite Eu não se lipo a metade Pra tu não ser Teve que ser a baleia Mabdic Caralho Só rapaziada MC 2F MC MKS Barulho Quem gostou da rima do freestyle do MC MKS Barulho Quem gostou da rima do MC 2F 2F MKS Só levanta a mão Só levanta a mão MKS Só levanta a mão Quem não votar pra um Não vota pra outro Pra gente decidir isso aqui Que tem que ser papo reto mesmo Tem dois papos Só levanta a mão 2F Não, não, não Não, não Barulho Quem quer ver terceiro round? Isso aí Minuto e meio 4x4 Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei 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 Você sabe, mano Que esse aqui é terceiro round Eu faço meu freestyle E a galera aplaude E sabe por que Na batida eu não tô à toa Daqui não tudo passa Porque eu tô pedindo Eu tô pedindo Eu tô pedindo Isso aí é terceiro round Sua mãe teve três filhos Isso aí foi a terceira fraude Que vacilou Para a batalha Você vai perder Porque contra mim Você não vai conseguir vencer Teve três filhos Aqui na fraude Na moral Eu tô te explicando Aqui no instrumental Agora primeiro round Aqui na base Teve três filhos Três fraudes Só que você não vai ter pra dar falso Então tranquilo Tipo uma besta de cauda Eu acho que sua boca Tá fazendo uma cosquinha de frauda Por que tá foda Porque eu sou do merdanel Eu chego castando na rima Se está a praia Eu tô expediçando Eu sou inteligente Você se fuda roubado Por que eu te apontar na minha frente É, se liga só Eu faço frio Três do ligado E manda a empresária Que eu vou seguir Com o que for Mandar a improvisada Pelo menos merda serve o pago E você não serve para nada Caralho E pode aí Eu sou do cia das hienas de aleto Eu sei misto Fagabundo O auxílio É tu exílio Papo Et Ai, se liga só Niga o mano Aqui se liga só O bagulho Tinha reto Que papo engano Vai tomar no cu Depois dessa cena Eu fico vivo Papo rei tem um caralho Porque teu caso é oblico Você tá ligado Eu vacino na diferença Porque você é um cuzão E sua vivência Vai ser uma crença Show Palmas pra ele Palmas pra ele 2F MKS 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 2F Vamos lá, né Barulho que gostou Da rima do princípio No terceiro round do MC 2F Barulho que no terceiro round Preferiu a rima do MC MKS MKS 2F 3F Fica na próxima fase